Já imaginou analisar o estado nutricional das plantas por meio de um drone? Pois é, de acordo com o diretor executivo da CUCAC, Roberto Francisco de Souza, esse é um dos ganhos que a agricultura terá com os avanços da tecnologia. O tema foi abordado durante o seminário Emater Conecta, realizado pela Emater MG, essa semana. A proposta é promover uma mudança cultural na empresa, se adequando às transformações digitais que irão impactar o serviço de assistência técnica e extensão rural no futuro. A empresa é pioneira nesse processo, buscando prestar um serviço cada vez mais ágil e de qualidade. Para isso, foi criado o programa Emater MG 4.0, que se baseia em conteúdo digital por meio do processamento e análise do grande volume de dados que vem sendo produzidos em todas as áreas que contribuem com o desenvolvimento agrícola. Durante sua palestra, Roberto falou sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade e na agropecuária. De acordo com Roberto, a tecnologia não vai parar, porque nós não queremos morrer. O que nos faz andar para frente em termos de tecnologia é a luta pela vida e a agricultura familiar tem papel fundamental nesse desenvolvimento tecnológico. O pequeno produtor rural, ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir que alguém está levando, pensando especialmente no estado de Minas Gerais, alguém está conduzindo setorialmente as regiões do estado para produzir os melhores produtos, ele precisa sentir isso. Isso é a parte da inteligência artificial que a gente não encontra em software nem em dados. Essa é a parte da inteligência artificial de sentar, tomar um café e dizer eu estou com você. Outro palestrante que participou do seminário, Tsen Xung Kang, diretor de pesquisa de novos negócios do grupo Jacto, defendeu a ideia de que o Brasil tem grandes chances de se tornar um polo tecnológico no agro. Mas toda empresa que quer se desenvolver deve trabalhar com o conceito de ecossistemas, ou seja, se unir a outras empresas do mesmo setor. Talvez ela pudesse se aproximar mais desse mundo de startups, porque eu acho que ali tem uma oportunidade interessante, porque as startups têm muitas ideias, elas são muito criativas, mas elas não conhecem o agricultor. E a Emater é o contrário, ela conhece muito bem o agricultor. Então, ali eu acho que pode dar uma complementariedade interessante nas ações. Algumas das tecnologias empregadas na agricultura 4.0 são o uso da internet, robótica, veículos autônomos, sensores, drones e satélites. Para se adequar a essa nova era tecnológica, a Emater desenvolveu a plataforma digital Demeter, que está em fase de teste. O software é composto por 14 módulos. Entre os módulos estão o cadastro de cliente, cadastro de propriedade e registro de atividade. Ele permite que a gente faça os lançamentos, otimize o nosso tempo e os lançamentos sejam feitos sem perda de dados, porque a gente está tendo aí uma facilidade. A ideia é oferecer ao técnico da empresa um sistema para auxiliar nas suas atividades. O software pode ser acessado por tablet, por exemplo, substituindo muitos trabalhos desenvolvidos em planilhas, formulários ou manualmente. A plataforma digital Demeter já está sendo testada pelos técnicos do escritório local de Coimbra, que fica na região de Viçosa. Essa plataforma nos permitiu otimizar o tempo. Numa só tela me permite lançar todos os atendimentos feitos naquela propriedade, o que então potencializa meu tempo e, além de tudo, valoriza os esforços dentro do trabalho do técnico. O que a gente quer? Que ele tenha uma plataforma para fazer isso. Então, ao chegar na propriedade, ele já faça esse trabalho lá na propriedade. Ele, por exemplo, faça a certificação do café, o registro do que ele colheu lá na propriedade, e lá mesmo ele tem resultado e já passa o resultado para o agricultor. Então, é a agilidade na prestação do serviço. Legenda Adriana Zanotto